Olá, internet! Ei, olá, internet! Que delícia estar aqui em Salvador com vocês. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Obrigada, gente. Eu amei. Amei muito o filme. Tá muito divertido. Com muita referência de cultura pop que tem tudo a ver com as tartarugas. E adorei a dublagem de vocês. Muito legal, parabéns. Obrigado. A gente tá ansioso pra assistir ainda. Não chegamos a esse momento aí, mas já já, dentro de algumas horas. Boa. Vamos lá. Vocês eram filhotes de tartaruga? Dá pra parar de me zoar? E, Léo, como é que foi pra você, assim, receber uma ligação falando que você, no auge dos seus dois metros de altura, ia dublar uma pequena rã? Você achou que era trote? Primeiro que foi difícil assimilar o convite, né? Até então eu não sabia que eu ia interpretar. Eu fui convidado pra participar da turma de dubladores, se é que eu posso falar assim. Juntamente com a Anne. E depois, quando a gente aceitou, de fato, caramba, eu tô dentro. Não sei nem o que eu vou fazer, mas eu quero estar. E aí que eu fui entender o script de todo o roteiro, a ideia que era a alusão, né, do eu ser gigante, né? E a rãzinha. Eu digo, pô, tem tudo a ver. Sabe que não. E quando chegou no estúdio de gravação, que realmente eu... Que a ficha caiu assim, caramba. Eu tô aqui, cara. Sempre acompanhei, assistindo desde molequinho. Sim. E hoje tá aqui, vivenciando isso. Em uma era totalmente antenada, assim, né? Acho que muita gente não tá entendendo o que é. Principalmente essa nova geração, né? Agurizada, muito nova, não tá entendendo o que é as tartarugas lindas. Então, eu com mais de 30 aninhos já, eu sei a importância que é esse. Me sinto assim, lisonjeado em poder fazer parte desse time, assim. Tô muito ansioso pra assistir. E você diria que Gengis é posturado e calmo? É... Não tanto. Eu achei, amiga. Gengis é destranvelhada também. É. Ela é... Ao mesmo tempo que ela tem a personalidade forte por ter referência do pai, ela tem um jeito meio problemático, assim, e tal, turrona. Isso por causa da influência do pai. E aí, com o tempo, no decorrer do filme, ela começa a se encontrar e dizer, pô, pai, acho que não é isso, não. Não é bem assim. O mundo não é como o senhor imagina. Esse caos, literalmente. Tem pessoas boas também. Ela começa a se desenrolar e ser mais... De boa, assim, se é que eu posso falar. Mais divertida. E eu sou muito assim. No primeiro encontro, eu fico todo observador. Tipo... Sim. Depois já vou... Eu só que mais já tá em 10, 15 garrafas de vinho aí. Anne, você dubla a April, que é uma amiga humana das tartarugas, né? É uma personagem icônica da franquia, que em 2018 foi repaginada. E agora ela é uma adolescente negra. E sem contar outras nuances aí de modificação, né? Que teve na personalidade dela. E a gente sabe que sempre quando essas mudanças são feitas, gera uma polêmica totalmente desnecessária. A gente tá vendo aí vários títulos que tiveram essa mudança aí, polêmicas. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Ai, olha... Polêmica sempre vai ter quando as pessoas ou características que foram expulsas da sociedade por tanto tempo voltam ao centro da sociedade, sabe? Então isso sempre acontece, é normal que essa polêmica, esse falatório. E eu acho que é necessário ter o pessoal questionar isso, sabe? Esse debate. Deixa a galera questionar mesmo e por que isso incomoda tanto. E deixa a galera pensar sobre isso. Mas eu... Eu me sinto extremamente feliz de poder dar a voz pra essa versão repaginada da April. Eu amei, amei, amei que eles trouxeram essas características pra April e ainda colocaram ela como o romancezinho ali, entre aspas, que fica ali escondidinho, mas ainda tem aquela coisa de uma das tartarugas terem aquele crush, porque às vezes quando trazem essas características aí perde o lado atraente da personagem, sabe? Antes foi Megan Fox, que é aí o símbolo dado de ser atraente em muitos lugares, enfim. Então, eu acho que poder dar voz a essa personagem nesse formato me deixa orgulhosa, assim. Eu tô muito feliz de trazer isso, ainda mais pra toda a galera que vai poder se enxergar na April, sabe? Eles vão poder se identificar ali, eles vão poder sentir o conforto, assim. Entender que também tem outras... Sejam amigas ou personagens fictícios que estão passando pelas mesmas coisas que a April passa. Ela é jovem nesse filme também, adolescente, passando por muitos problemas de aceitação aí. Então, acho que é lindo, assim. É um momento lindo de se viver e sempre vai ser complicado, sempre vai ser polêmico, por nada a ver ser polêmico, mas sempre vai ser. E eu acho que é necessário pra gente andar pra frente. Sim, muito poderoso. Vamos lá, agora eu queria falar pra vocês que pra mim o melhor do filme são os detalhes, porque tem muito detalhe legal, muita referência. E por isso eu trouxe aqui perguntas aleatórias inspiradas no filme. Então, vamos lá. Essas aleatórias que... É, entusiasmado. Vamos lá. Olha só, a gente vê eles lá super querendo experimentar frozen iogurte, açaí com granola. Se eles viessem pro Brasil, que comida inusitada, assim, que só tem no Brasil, vocês apresentariam pra eles? Eu... Apresentaria carajé. É verdade. Sabia. É, falou carajé. Eu falo coxinha. Eu falo coxinha pra mim, que é mais próximo de mim. Eu ofereceria uma carajé cheia de pimenta. Boa. Pra ele ter... Mas eu pensei já numa bizarrice, assim, que só o Brasil, tipo, barca de açaí, hambúrguer de sushi, sabe assim? Hambúrguer de sushi. Os cafés roquentes de São Paulo, que vem um bocado de coisa. Rodasco, do calçadão. É, boa. E qual foi a vez que vocês ficaram mais nervosos na vida de vocês, tipo, a ponto de querer vomitar? Caramba, eu fui... Foi a primeira vez que, realmente, eu lidei com uma grande quantidade de pessoas no show. Eu fiquei sem entender como... Passa muita coisa na cabeça de como eu vou ser recebido. Até hoje eu sou assim, sabe? Sim. Parece até meio louco, assim, mas eu tenho essa... Eu sou ansioso por vida, que é o signo touro, sabe do que eu tô falando? Meu ascendente dançou. É, então eu fico agoniado. Será que o povo sabe minhas canções? Será que o povo me conhece? Será que sabe... Eu tenho isso até hoje, cara. Então, na primeira vez que eu fui, me apresentava pra uma grande massa, assim, uma tremideira, um jogo, vontade de ir no banheiro, enfim, acho que foi o momento que me deixou mais nervoso, assim, literalmente, quando se fala da minha profissão. E você? Teve um teste na minha vida que eu fiquei, assim, toda nervosa, mas foi um teste musical, foi uma coisa, eu era pequenininha, e aí tinha um pianista lá, eu já tava... Eu não ficava muito nervosa, eu acho, mas aí tinha um pianista que ele tava escolhendo tom e ele tava fazendo tons, assim, obviamente absurdos, mas eu falava, não, troca. Ele tava sendo meio grosso, e eu fiquei com medo de, tipo, bater de frente, eu era muito novinha, e foi a pior vez que eu cantei na minha vida, eu acho, assim, eu, tipo, não passei, óbvio, eu tava passando em todos os testes, tava arrasando ali, eu não passei, porque eu fui péssima, mas eu fiquei muito nervosa, eu pensei que ia vomitar ali também, naquele, na frente de todo mundo. É, tem situações que é delicado. E se fosse o oposto das tartarugas, vocês fossem, voltassem pro anonimato total, qual seria a primeira coisa que vocês fariam? Aquela coisa cotidiana, assim. Ah, tem muita coisa, tem tempo aí, entrevista? Ah, é. Mano, animado. E ir na praia o tempo todo com os amigos, e pra mim a comunidade, viver mais com eles, jogar bola no assalto, arrancar a boca do dedo no assalto. Eu acho que eu ia fazer muito... Tanta coisa, cara. Acho que eu ia, talvez, tentar dar um replay aí numa parte da minha adolescência, talvez, porque eu fiz as moedas de adolescente, mas eu fiz já um make no olho público, e aí... Eu queria poder namorar mais na adolescência. É. Boa. Sem tanta gente, aí eu ia fazer merda, eu acho. Eu não sabia como chegar nas meninas, aí ficava todo cismado, não sei o que falar, sem diálogo nenhum. Então eu voltaria esse, tipo, ah, vou aproveitar aqui o que eu não pude. Boa. Essa é a hora. E pra encerrar, Jean-Jean cantando, posturado e calmo, como é que seria? Imagina, hein? Caramba, seria... Dá pra dar uma palhinha? É, o timbre do Jean-Jean é um pouco... Ia mais devagar, né? É, ele é um pouco lento, né? Só de casa, só de boa, sei lá, não sei. Tá bom, gente. Vai no chão, B. Vai no chão, B. Vai no chão. Ah, tipo, ah, essa, vai. Sei lá. Adorei, obrigada, gente. Ele deu uma comenda mais recém, assim, tipo, ah, vai ficar bizuando. Ah, vai. Tipo, ah, tentando fazer uma vez. A minha bota é aguda aqui, né? A palhinha do posturado calmo. Vai, você. Só de casa, só de boa, posturado e calmo. Esse é a gente, né? Não consigo postura de gira. Só de casa, só de boa, posturado e calmo. Observando tudo com o meu, com a pão na mão. O grave tá batendo, a rabetã tá balançando. Tem uma lata de quebrada, então pega a visão. Tem uma lata de quebrada, então pega a visão. Ela tá dando mole, mas... Por mais que ela demole. Por mais que ela demole, mas respeita a vitamina. Vou refrescar tua mente. Que o não é não. Tem uma favela sempre... Tem bebida à vontade. Tem bebida à vontade e muita diversão. Porque o grave tá batendo. A rabetã. A rabetã tá balançando. O couro. O couro tá comelo. E o pau. E o pau tá quebrando. Vai no chão, B. Vai no chão, B. Eu me colguei. Meu tempo acabou faz tempo. Obrigada, gente. Foi tudo. Valeu. Obrigada.